Rapaz, agora o foco é pensar agora nessa final do interior e pensar nas próximas competições, que é a Série B e a Copa do Brasil. Então, já estamos focados desde a segunda-feira na apresentação e vamos estar sempre focados para quando começar a competição conseguir o objetivo, que é sempre as vitórias. Vocês estudam os outros times da Série B? Vocês acompanham como que os outros times estão se reforçando? Ou isso aí fica mais para o Tenkat e para o Sérgio Malucelli mesmo? O estudar agora é olhar quem está jogando a Copa do Brasil, os campeonatos aí que ainda não acabou. Então, isso daí a gente repara bastante mesmo para quando começar as competições conseguir o objetivo, que é estar atento. Você se destacou no Campeonato Paranaense, mais uma vez jogador muito regular. Chegou alguma proposta? Não, não. Agora, como eu falei, meu pensamento sai aqui. Então, respiro Londrina aqui. Então, vou trabalhar aqui para quando for lá começar as competições conseguir o objetivo, que é estar bem. O Londrina tem a ambição de ser campeão do interior? Como é que está o pensamento dos jogadores? O pensamento aqui no Londrina desde 2013, todo mundo vê que o objetivo é ser campeão. Então, isso daí não vai mudar em nada. Então, vamos trabalhar para quando for na final do interior conseguir o objetivo, que é ser campeão. Agora, o jogador, ele fica torcendo para ganhar o Campinense, que é um time mais fraco, teoricamente seria mais fácil para o Londrina enfrentar e avançar na competição? Ou torce para que venha o Cruzeiro de uma vez, porque é jogo grande, é time de Série A, é visibilidade? O que o jogador pensa nessa hora? Não, tem que pensar, para quem vier, a gente tem que jogar ali como time grande, porque hoje em dia a gente é time grande. E quem vê o Campinense vê, porque o Campinense está em uma semifinal da Copa do Nordeste, então vê que é time grande também. E se eu não me engano, ontem teve o jogo de Campinense, se eu não me engano, esporte. Então, vamos estar trabalhando para quem vier da Copa do Brasil, a gente conseguir o objetivo de passar para a terceira fase. Dá para passar pelo Cruzeiro. Ah, tem que trabalhar para isso, a gente não pensar nisso, a gente não é time grande. Música